Aí gente, mostrando aqui o Barra Maris, olha a clarinha aí, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Praia do Cotovelo, Barra Maris, restaurante aí, é um cartão postal aqui do Rio Grande do Norte, nós viemos aqui para mostrar para vocês, vamos dar a volta aqui, mostrando aqui, aqui na frente, na avenida, os turistas se encontram aí, nós vamos dar um giro para mostrar para vocês aqui, a Praia do Cotovelo, aqui no Rio Grande do Norte, vamos girar por aqui, vamos pegar essa trilha aqui, mostrar para vocês, tem um camaleão, olha que lápis de camaleão bonito aí gente, olha, deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui melhor, olha para aí que coisa linda aqui, pegamos essa imagem aqui ao vivo, que lindo gente, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, aqui ó, Praia do Cotovelo, é sensacional aí gente, mostrando para vocês esse cenário aqui ó, Rio Grande do Norte é assim, o cartão postal mostrando para vocês aí, esse cenário lindíssimo aí, aqui na Praia do Cotovelo, vale a pena conferir, você que não conhece, esse pedacinho do Rio Grande do Norte, vem aqui para conhecer a Praia do Cotovelo, ok? Assista aí o vídeo de Edilson Pacheco, no canal de Edilson Pacheco TR, e você vai lá dar um like, um joinha, um gostei, se inscreve no nosso canal, com certeza você vai gostar do nosso vídeo, ok? Um abraço a todos aí, fica com Deus!